Episódio 1, o início da jornada. Tentando pegar o sapo Shine. Finalmente veio na tentativa. 1, 2, 8, aí acho que vou desmajar. Hoje Fipeiba, pessoal lá, é só um joguinho. Quem pegou a Jojo E. Fines? Agora está na hora de pegar o dono do melhor topete de sino. Achei e ainda veio o Shine, aí. Está na hora de pegá-lo. Eu, como Y, agora sou o proprietário desse estado. É isso, galera. Nos vemos no próximo episódio.